Música Hoje você quer ser minha mulher, hoje você quer ser minha Não, não fica com vergonha, não, não fica com vergonha Música 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 Mano do Linho, o Rafa, o Teodoro, BH, LX, Mano do Jeffy, Mano do Murilo, Achei do Anoal, Mano do Rohan, Achei do Anoal, Mulher Neto, Mano do Menino, o mais feito de todos. И... Eu não consigo Mulher alegria que me tocou, vamos lá no cabaré O Tiaguinho, o Mano Lão, vamos lá no cabaré Esse é o meu Mano Dinho, vamos lá no cabaré Esse é o meu Mano Mancho, vamos lá no cabaré O velho, o Marcelinho, vamos lá no cabaré É isso que eu também, vamos lá no cabaré Esse é o Mano PP, vamos lá no cabaré O caberia chama ela de cabaré Eu vou pagar minha casa e vou morar no cabaré Eu vou pagar minha casa e vou morar no cabaré Mando com coca e chupim com morar no cabaré O ador tem o mano fã que morar no cabaré Meu Mano Dinho TH Vou morar no cabarelo Vou morar no cabarelo Aqui não tem dúvida, só dá arco igual Esse é o vento frenético do verdadeiro som superior Aqui não tem dúvida, só dá arco igual Aqui não tem dúvida, só dá arco igual Música Aê, colegas! Vem que aturar! Aqui não tem dúvida, só dá a briga Esse é o tiro frenético do verdadeiro som supremo Aê, colegas! 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 Amigo! Aê, colegas! Aê, colegas!